E assim, se tem um cara maluco pra fazer... Eu não digo maluco, porque eu tô falando que faz sentido. Quando eu falo que ele é louco de colocar os três, eu não digo louco no sentido de que não dá pra fazer, porque dá. Estruturalmente, do jeito que ele pensa, o time monta, é o que eu falei. Amanhã tem Gabigol. Tem? Eu não sei, não, hein? Será que ele vai... Será? Eu acho que ele pode ficar no banco, hein? A chance dele ficar no banco é real. E o Pedro... E tá chegando a hora da grande final da Copa do Brasil, meu querido. A gente vai conferir agora todas as notícias, escalação. Será que o São Paulo vai cometer mais uma loucura? Tá aí, ó, Flamengo pode ter BH, Gabigol e Pedro, mas o João fala aí numa possível barração do Gabigol no jogo também. Levanta o grande João Guilherme. Você não tá inscrito no canal do João ainda. Corre lá, se inscreve, vai ter João Guilherme. Vamos reagir ao João aqui, aqui agora, sempre com opiniões pertinentes. Tem aí a ESPN pra gente reagir também. Depois tem o João Guilherme. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like que tá chegando a hora. Eu só peço uma coisa. Sampaoli, não inventa. Faz o simples. Arrozinho com feijão temperadinho com alho e sal. Bota uma cebolinha só pra dar um toque. Mas não inventa de fazer estrogonofe. Faz o simples, meu filho. Vamos lá pro vídeo que tá bacana. Vambora. Sendo muito sincero com o fã de esporte, como a gente tem tratado aqui durante a semana. É difícil você projetar o que se passa na cabeça do Sampaoli. É difícil você projetar se vai ser o Flamengo que jogou contra o Atlético Paranaense, se vai ser o Flamengo que jogou contra o Botafogo. A gente vê um time com muitos problemas coletivos. A linha de defesa a gente sabe qual vai ser. É, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Wesley. E o Ayrton, isso é certeza. O Gá primeiro homem de meio campo. O Gá vai jogar. O Gerson vai jogar. Vai jogar. Acho que o Vitor Hugo joga. Se o Vitor Hugo jogar... Vitor não é o Thiago, né? Hã? É. Você acha que o Thiago Maia não vai jogar? Eu acho que vai o Vitor Hugo. Eu também acho. E aí os três? Você não acredita nos três? Eu não acredito tanto nos três. E aí quem que completa o meio campo? Eu acho que ele pode surpreender ele com o Everton Ribeiro, por exemplo. Mas ele não tem optado pelo Everton Ribeiro pra começar nenhum jogo. Mas esse é o Sampaoli caótico. Lembrando que o Arrascaeta tá fora desse primeiro jogo. Depois do que não deu certo, principalmente nesse último jogo, a memória recente que a gente teve da dupla, Pedro e Gabigol, eu não sei se ele vai colocar. Se eu fosse o Sampaoli, mesmo com o pior momento do Gabigol, com a camisa do Flamengo, a temporada dele é ruim, em uma final eu nunca deixaria ele no banco. Mas Pedro, Gabigol e Bruno Henrique numa final? Então, e ele é louco, mano. Eu vou te falar, eu não desacredito, porque estruturando na cabeça dele, a gente fez até no campinho ali. Faz sentido, porque o Wesley, você tem o Gabigol, vamos pensar num 4-3-3, os três meio campistas, vamos pensar então, Pulgar, Gerson e Vitor Hugo. Tá. Fecho com você. Os três da frente, o Gabigol poderia jogar mais pela direita, mas como o Wesley é um jogador que espeta e vai fundo, o Gabigol vai vir por dentro e vai virar um segundo atacante. O que vai acontecer é que o Bruno Henrique vai ter que jogar bem espetado do lado esquerdo. E aí ele vai segurar o Ayrton Lucas, como ele tem segurado o Ayrton Lucas, acho que até tira a grande característica do Ayrton Lucas, que é a chegada. O Ayrton tá jogando como o terceiro zagueiro ali na construção também, que é como o Felipe Luiz faz. Estruturalmente dá pra fazer. Na cabeça dele, eu não desacredito, e ele treinou a parada, então... Treinou e chegou a jogar com o Gabigol, o Pedro e o Bruno, né? É, conta a tática. Na última partida. Mas não começou com ele. Começou. O Bruno começa com o último jogo? O Bruno Henrique tava fora. É, o Bruno tava fora. O Bruno tava fora. É isso, é isso. Ele não entra também, né? Não entra, não entra. É verdade. O Bruno tá suspenso. É, então, é isso. Treinou essa parada, cara. E assim, se tem um cara maluco pra fazer... Eu não digo maluco, porque eu tô falando que faz sentido. Os melhores momentos do Flamengo com o Sampaoli não foram com o time faceio, né? Não, ele preencheu mais ou menos. Foram com o time mais combativo. Ele pode botar o Vitor Hugo e o Thiago Maia. E aí apostava no Pedro e no Bruno Henrique com mais liberdade pra vir por dentro, pra circular. Eu acho que o Bruno Henrique aí não tem negociação, né? Eu acho que se ele não começar com o Bruno Henrique, a torcida não deixa dele começar o jogo. Os caras já grudam pra ele. A temporada do Flamengo tem jogadores individualmente que se destacam. O Bruno Henrique, o Pulgar, o Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas, principalmente na época do Vitor Pereira. Mas acho que hoje o Ayrton Lucas tem que jogar o Filipe Luiz. Eu acho que o fato de não ter o Arrascaeta faz com que a probabilidade de ele ir com os três é maior. Se tivesse o Arrascaeta aí, esquece. Aí não tem como. Porque aí é time de videogame. Quando eu falo que ele é louco de colocar os três, eu não digo louco no sentido de que não dá pra fazer. Porque dá. Estruturalmente, do jeito que ele pensa, o time monta, é o que eu falei. Você traz o Gabigol um pouco mais pra dentro, deixa o Wesley espetado e aí o Bruno vai ter que jogar contra o Olympia. O Bruno joga assim no começo do jogo. O Bruno joga bem espetado e o jogo muda quando ele coloca o Gerson pelo lado e põe o Bruno Henrique como nove. Ele tira o Gabigol de dentro da área. Ele faz o gol com o cruzamento do Gabigol e ele de cabeçada por dentro. Então, assim, dá pra fazer. Eu não acho que se o Flamengo perder o jogo com esse time, é porque o time tá muito ofensivo. Depende muito da atitude desses jogadores sem bola também. É isso aí. Entendeu? Pra mim, falar do Flamengo nessa temporada é... A Galça me pergunta aqui, e aí, Renato, como é que você acha que vai vir o Flamengo? Eu não tenho ideia que o Flamengo é capaz de fazer aquele jogo cozido que fez contra o Atlético Paranaense e é capaz de fazer um grande jogo contra o Botafogo. O Flamengo... O Botafogo perder do Flamengo não foi porque o Botafogo fez um jogo terrível. O Flamengo fez um jogo muito bom no Newton Santos. Porque virou a chavinha, né? Também nessa questão da competitividade. Se a gente for analisar quantos jogos o Flamengo fez de alto nível nessa temporada, a gente não fecha uma mão, talvez. Porque é um time que... Eu acho que esse pode ser um diferencial pro São Paulo. Concordo com o Renato, porque eu acho que, coletivamente, fazendo um recorte do que a gente viu do São Paulo no Flamengo, do Dorival no São Paulo, eu acho que o São Paulo é um time mais consciente, um pouco mais organizado. Até oscilou um pouco nessas últimas partes. Um pouco não, bastante. Oscilou muito, né? Oscilou bastante. Só que eu acho que é um time mais estruturado. E um time fora de casa, arame liso. Sim. O São Paulo não tem uma vitória no Campeonato Brasileiro fora de casa. Mas foi bem no Allianz, né? Mas é assim, é o ponto fora da curva. É o jogo do Allianz Parque. Talvez a mobilização... Onde o São Paulo começa com 1x0 do Morumbi. Sim. Isso também, de alguma maneira... Modifica a circunstância. Modifica a circunstância. Nos jogos, o Campeonato Brasileiro é assim, né? Todo jogo fora de casa, você começa 0x0. Nesse jogo da Copa do Brasil, que é o ponto fora da curva, o São Paulo começou com 1x0. Eu acho que a... Mas a Neokimica Arena, o São Paulo não fez um jogo para perder. Mas aí, não. Mas aí, assim, não estou querendo pegar no pé. Mas o Corinthians fez poucos jogos em todos os campeonatos que disputa para vencer. É verdade, é verdade. Isso não é pegar no pé, realmente. Michel Ribeiro, Mengão 4x0. O Flamengo vem com vontade. Olha, não sei se vencerá por 4x0, né? Mas que vem com disposição, vem. Porque se não entrar em campo com disposição... Aí eu conclui. Numa final de Copa do Brasil, na última chance do ano de ser campeão, aí realmente é uma situação para mandar todo mundo embora, né? Como já aconteceu na Libertadores da América, num jogo tão importante contra o Olímpia. O Flamengo entrou inteiramente passivo. Amanhã tem Gabigol. Tem? Eu não sei não, hein? Será que ele vai... Será? Eu acho que ele pode ficar no banco, hein? A chance dele ficar no banco é real. E o Pedro começar a partida ao lado do Bruno Henrique. Pelo menos é o que tem vindo de informação lá do Ninho Durubu, em relação aos treinamentos que tem feito o técnico Jorge Sampaudo. Sampaudo, né? Tá aqui, né, meus amigos? O provável time do Flamengo, para encarar a equipe do São Paulo amanhã, né? Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Vitor Hugo, Gerson, Gabigol, Bruno Henrique Pedro. Ou seja, a primeira vez que ele vai usar Gabigol, Bruno Henrique Pedro, é simplesmente numa final de campeonato. Pode dar muito certo? Pode dar muito certo. Inclusive, eu estou torcendo muito para que dê muito certo. Mas o grande problema do trabalho do Sampaoli no Flamengo é o sistema... é o relacionamento, claro, mas é o sistema defensivo do Flamengo. E quando ele bota três atacantes, quando ele bota o Gerson no meio, quando ele não bota o Thiago Maia, quando ele só tem três zagueiros, um lateral que apoia a marca pouco, que é o Wesley, eu enxergo um time frágil defensivamente. O Flamengo só não vai ser frágil defensivamente com essa escalação, caso, tá, os jogadores sem a bola, sobretudo de ataque, seu Gabigol, seu Bruno Henrique, seu Pedro, marca impressão. Essa é a única forma. Se não, vai estourar na zaga. Aí o pessoal vai botar a culpa na zaga. A culpa não é da zaga. A culpa é da formação, como está o time do Flamengo. Então, sobretudo por um teste na final. Por que testar um time na final? Ah, foi treinado, mas foi jogado antes. É isso que não dá pra entender. Isso que não dá pra compreender. Entendeu? A gente, vamos torcer... Pra mim, é forçação de barra pro Gabigol jogar. Adoro o Gabigol, é meu ídolo, mas... São Paulo, ele forçando a barra pra não deixar ele no banco. Vamos torcer pra que dê certo. Se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like. Tamo junto. Saudações de Brunegris.